Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e este é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai ocultar os seus aplicativos preferidos, sem ter que instalar nenhum aplicativo de maneira simples e fácil no seu Xiaomi, que está com a versão do MIUI 13, né? Vou colocar aqui nas configurações para mostrar para você qual é a versão do MIUI que está aqui no meu, ó, 13.0.2, tá? Esse aqui é um Pocophone. Então se você tem a versão 13 do MIUI no seu telefone, você vai vir aqui e abrir o seu menu de aplicativos e aqui você vai clicar nessa bolinha que aparece no canto superior direito. Cliquei aqui, você vai ver essa opção aqui, ó, ocultar ícones dos aplicativos. Você deve ativar ela e para você ter acesso às configurações para ocultar os aplicativos, olha só como que você tem que fazer, ó, você tem que passar o dedo aqui duas vezes, ó. Ó, vamos lá, uma, duas, ó, aqui embaixo, né? Ó, depois dessa, desse pontinho que aparece aqui na lateral, né? Então aqui embaixo você deve passar o dedo duas vezes, ó, uma, duas, vamos lá, ó, é um pouco difícil, né? É para cá, ó, estou fazendo errado. Aí, ó, assim, né? Não foi fácil não, viu? Então vamos aqui de novo, né? Ó, aqui em cima passo o dedo duas vezes, uma, duas, aí pronto. Aí aqui vai abrir essas configurações aqui para você, ó, configurar senha, você vai digitar uma senha, ativar desbloqueio por biometria digital, verifique sua impressão digital, você vai confirmar e aqui você vai fazer um desenho, né? Vou colocar a primeira letra do meu nome, vou confirmar aqui, vou clicar em OK, nenhum aplicativo. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em adicionar aplicativo. Aí eu vou escolher o aplicativo que eu quero ocultar aqui, né? Vou ocultar aqui o Google Pay, vamos ver aqui qual mais eu vou ocultar, vou ocultar esse WhatsApp aqui, vou ocultar aqui, deixa eu ver o que é mais importante, esse aplicativo de banco, né? Só esse aqui mesmo, né? Aí aqui o que eu vou fazer? Nada, aqui não precisa fazer nada, só clica aqui, ó, confirma e agora está esses três aplicativos ocultos, né? Não vai aparecer mais aqui no menu de aplicativos. Agora para mim ter acesso a eles, eu preciso sempre passar o dedo duas vezes assim, ó, e eu vim aqui e digitar a senha e ter acesso aos aplicativos ocultos. Então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp e Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima!